Aconteceu na última quarta-feira, dia 26, um acidente envolvendo um jovem estudante que estava de bicicleta e uma carreta que passava aqui pela BR-364. O cruzamento é com a avenida Florianópolis, centro da cidade de Aruense. A nossa equipe veio à localidade, reportou fato e levantou cobranças às autoridades para resolver este problema aqui da BR. E o que eles fizeram foi um paliativo, a faixa de pedestre que foi pintada logo após a nossa matéria IAUA pelo canal 41 SBT Alamanda de Jaru. Nós queremos parabenizar o DENIT porque colocou essa faixa de pedestre aqui de forma paliativa para que as pessoas possam transitar pela localidade durante o tempo que ainda estiver acontecendo aqui nesta localidade a obra de duplicação da BR-364. Mas a gente ainda deixa aqui mais uma vez essa declaração. Será que a gente vai esperar acontecer acidentes, talvez até mesmo com vítima fatal, para resolver um problema que foi tão simples? As imagens são de Clayton Ramazotti, o repórter Félix Guerra para o jornalismo da TV Alamanda.